Aleluia Porque não há lugar melhor, Senhor, que a Tua presença E também não há nada nesse mundo, Senhor, que se compare a Ti Um só segundo sem a Tua presença nos dá saudade Por isso nós estamos correndo pra Ti, Senhor Correndo pra Ti, correndo pros Teus braços Tão distante eu pude chegar Tão cansado e ferido estou Que saudade de ouvir Tua voz Que vontade de Ti abraçar Estou voltando pros Teus braços, Senhor Decidido estou em retornar A distância não vai me impedir Correrei as montanhas e os vales Como a força em busca das águas Minha sede é maior que o mar Correndo pros Teus braços Pra nunca mais me afastar Estou arrependido E disposto a me humilhar Prefiro Tua presença Prefiro Tua presença Mais que tudo 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 Correndo pros teus braços Pra nunca mais me afastar Estou arrependido E disposto a me humilhar Prefiro tua presença Mas que todos os bens Que tu possas me dar Correndo pros teus braços Pra nunca mais me afastar Estou arrependido E disposto a me humilhar Prefiro tua presença Mas que todos os bens Que tu possas me dar Senhor Prefiro tua presença Senhor Prefiro tua presença Sim, eu prefiro, Senhor Te quero mais que tudo Te quero mais que tudo, Senhor Te quero Deus, estamos voltando, Senhor Aos dias do primeiro amor Aos dias do primeiro amor Deus, aos dias da intensidade Da busca da tua presença Senhor Recebe-nos Recebe-nos